E aí ele mas como é que você dá capa assim já finaliza na cara irmãos é só aqui sabe fazer por regedite hacking a nossa difícil fazer isso aqui rapaziada puxar a mira para finalizar mano eu nunca vi tanta gente mano que gosta de acusar os outros sem saber cara só porque eu dei um capa finalizei na cara eu sou cheat eu sou hack vou ensinar de novo na prática fica olhando o bestinho lá ó como é que vem aí também é foda como é que vem né aí tropa não mano isso aqui velho a finalizou na cara é cheat matou na cara é cheat derrubou finalizou na cara é hack cheatado aí sabe que eu não uso nada quem sabe sabem tamo junto ai não cara mas você não pode matar na cabeça quando o cara cai do paraquedas você é cheatado ai vou finalizar na cara que eu sou cheatado tá vendo nem sempre finaliza ó é só questão de saber puxar pô aí ó sou cheatado aonde como é que os cara também vem 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 mano ai sou cheat isso que é foda vem 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 vem